Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio A curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone manjo não pode chamar A curar o seu palhaço, fazer o seu palhaço Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio A curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone manjo não pode chamar De ser o seu palhaço, fazer o seu palhaço, fazer o seu palhaço E lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora E parte aquele cigarro em seu lugar Tristeza porque você não foi embora E faz essa saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora Revanque a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem, felicidade traz de volta o meu bem Tristeza porque você não vai agora Saudade vai também Vem, felicidade traz de volta o meu bem Vem, felicidade traz de volta o meu bem Vem, felicidade traz de volta o meu bem Eu também já fui ferido no rodeio da paixão Tristeza porque você não vai agora E faz essa saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora Levante a felicidade traz de volta o meu bem Vem, 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 felicidade traz de volta o meu bem Somos sentes do amor Somos filhos do prazer Todos amamos sem saber Que tudo estava escrito Deus, vamos tão bonitos Que a mulher que era adorada Todas as minhas vezes Bendita seja que a morte Que seus pais e sua mãe Fizeram o seu caminho Se eles não se amassinavam Você não exeriria Se eu não te amaria Ou se eu não posso É continuar esse mundo Sem você morrer A vida é castigo Tudo é solidão A noite eu lembro Paixão e despeito Que querem como espada por lá Por isso eu peço Se eu preenco Paixão e um casal sem saber Se eu não te ame mais Se eu não tenho hoje Eu nunca saio Eu nunca saio Eu nunca saio Se eu não te ame mais Eu nunca saio O que eu não sou Que que seu pai e sua mãe Fizeram você Pra ganhar seu corpo, para o seu abraço Seja o indivíduo, mas se me avançasse com o milho espaço Pelo amor de Deus Bendita seja aquela noite que seu pai e sua mãe fizeram você pra mim Se eles não se amassem, você não existiria e eu não te amaria assim Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos dela Cadê essa mulher, cadê? Cadê? Aonde foi que se escondeu? Cadê essa mulher, cadê? Será que essa danada me esqueceu? Vivemos junto tanto tempo A vida era uma canção Eu lhe chamava de amor e ela me chamava de reenzinho e de paixão Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos dela Querida, se estiver me ouvindo, atenda o meu coração Devolva-me o teu abraço, devolva-me o teu abraço, não aguento mais tanta solidão Coloque sobre uma balança, seu ódio e a nossa paz Então você irá saber que o bem querer pesa muito mais Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos dela Eu cheguei decidido a dizer que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor que o ciúme me faz Ensaiei tudo o que eu lhe diria, eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem vocês, nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo, de alguém te levar Meu ciúme estraga, meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Pois eu digo, me perdoe por te alarmar Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreendo, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem vocês, nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo, de alguém te levar Meu ciúme estraga, meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, por isso eu digo, me perdoe por te alarmar Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreendo, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz Essa dor tão atrevida, essa vontade de chorar Esse esquinho na garganta e esse estranho jeito de te amar Essa cruz em minha vida que eu carregarei Ao calvário de minha alma onde eu te plantei Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São os sinais de um sofrimento engravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você Que carrega o meu destino preso em suas mãos E não vejo o meu olhar o corpo da paixão E me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você É por você Que eu travesto nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São os sinais de um sofrimento engravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você Que carrega o meu destino preso em suas mãos E não vejo o meu olhar o corpo da paixão Que me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você Que eu travesto nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Que me mata e me dá forças pra pensar em nós Vão ter que acabar Um dia eu sei que meu sonho vai acontecer Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender que os gritos de morte Não vão trazer sorte a quem começar Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender que os gritos de morte Não vão trazer sorte a quem começar Um dia eu sei que haverá toda paz e sossego Sem holocaustos de morte espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ter os meus filhos com inteligência Me chamar de amigo com obediência Me ver com certeza que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Um dia eu sei que haverá Toda paz e sossego Toda paz e sossego Sem holocaustos de morte Espalhando medo Espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ver os meus filhos com inteligência Me chamar de amigo com obediência Viver com certeza Viver com certeza que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Como é que pode Uma coisa boa Após tanto tempo Perir-me assim Ela foi embora Levou suas coisas Fazendo questão De esquecer de mim Até a toalha Tirou do banheiro Enxovar o inteiro Peça por peça Levou a samambaia A escova de dente Do portão pra fora Só saiu sorridente Deixando somente O que não interessa E se não bastasse Aquela agonia Me feriu bastante E eu que já estava Quase te esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes E se não bastasse E se não bastasse A saudade louca Do meu guarda-roupa Hoje ao remexer Uma pequena agulha Com o resto de linha Ali tão sozinha Fez lembrar você Me feriu tão forte Me feriu tão forte Mais que um punhal Apesar de ser Insignificante Aquela agonia Me feriu bastante E eu que já estava Quase te esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes Sinto a noite fria Estonha e vazia Sem o teu calor Vejo azulado O céu estrelado Cheio de esplendor Vejo a lua cheia Que no céu vagueia Tem lenta jornada E eu solitário Subindo o calvário Da vida cansada Se a felicidade Retornar um dia E afastar de mim A melancolia Voltaria a ser Feliz como agora Volte meu amor Para mim agora Se a felicidade Se a felicidade A melancolia La melancolia Volte a ser Feliz como sempre Volte meu amor Para mim agora Volte meu amor Para mim agora Chega de vez de andar Me humilhando aos seus pés Pedindo perdão Até por certas coisas Que eu não fiz Tudo que eu faço Por nós dois Você despreza E desfaz Nunca mais você Vem chorar Nunca mais Parece absurdo Mas sinto Que o meu canto Te faz bem Há muito eu tempo Eu busco Uma chance Que não vem Viver implorando Seu terrão Eu já vivi Até demais Nunca mais Você me deixará Nunca mais Não precisa ser Tua Eu Pra que julgar De mim Eu não fiz Por merecer Ser maltratado Assim Depois que eu sair Daqui Eu juro Não volto Atrás Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Parece absurdo Mas sinto Que o meu canto Te faz bem Há muito eu tempo Eu busco Uma chance Que não vem Viver implorando Seu perdão Eu já Te vi Até demais Nunca mais Você me fez Chorar Nunca mais Não precisa ser Cruel Pra que julgar De mim Eu não fiz Por merecer Ser maltratado Assim Depois que eu sair Daqui Eu juro Não volto Atrás Nunca mais Você me fez Chorar Nunca mais Não precisa ser Cruel Pra que julgar De mim Eu não fiz Por merecer Ser maltratado Assim Depois que eu sair Daqui Eu juro Não volto Atrás Nunca mais Você me fez Chorar Nunca mais Eu não sei Enquanto as noites Eu te desejei Enquanto os quadros Eu te desenhei Tá desfazendo Minha fantasia E diz como vai ficar Se o beijo E o desejo Que eu sinto Tu aqui lembrar A você Me diz como vai ficar Mesmo as coisas espalhadas Pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o rosto E o cheiro Do teu corpo Sai tudo pelo ar O sonho mais bonito Foi embora Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não sei se vou vencer Esta vai Não tem jeito Deixo até seus efeitos E o medo Me faz lembrar A minha vida Ah, esse amor Me demora Desclama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo afavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Pra dar Influído Que bate E desmonta Me diz como vai ficar Se o meu desejo Se o que eu sinto Tudo aqui Lembrar Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou Fazer Me diz como vai ficar Se o rosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Pelo Vem seu amor Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu só peço Seus efeitos E o medo Me faz lembrar Sem o seu amor Ah, esse amor Me demora Descama Meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo afavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau-prata É pau-prata Encoito Que bate e desmonta De manhã já começa Em clima de festa O meu despertar Ela brinca comigo Impõe seu castigo Me faz delirar Ela nunca tem pressa Me domina e confessa Que eu sou a razão Que no fundo, no fundo Eu sou o dono do mundo Do seu coração Quando ela me abraça O tempo não passa Nosso dia é tão lindo Ela dita a cega Seu amor me entrega Vai me consumindo Nossos olhos conversam Nossos corpos escutam O mesmo espaço De uma forma sensata Somos flores que juntam Que enfeitam o passo Somos partes iguais De uma mesma emoção Somos dois dependentes Da mesma paixão Me dá um beijo É a nossa boca Me faz do rinquedo Que te deixo mais curta Me diz que o amor É a parte da história Que o autor não revela O tempo e a hora Se a gente dá certo Não é por acaso Somos flores que juntam Que enfeitam o passo Somos partes iguais De uma mesma emoção Somos dois dependentes Da mesma paixão Amanhã Amanhã Quando eu me refizer Desse seu abandono Quando não Mais perder por você Tantas noites Tantas noites de sono No amanhã Há de ter outro dia Com mais sol e calor E há de ter Outro alguém ao meu lado Que me dê mais calor Amanhã Quando a chuva passar Outro sol vai surgir Não se engane Nem pense que eu Não irei mais sorrir Quem apanha Assim tanto da vida Tem que um dia aprender Dessa vez Você foi o chicote E apanhei Como um simples bichote E apanhando Aprendeu a bater Quero ver Quero ver Quero ver Agora em diante Quem te agrada Todo instante Quando a vida Me ser Não Quero ver Seu embaraço Não achando Outro palhaço E de ter tudo Na mão Quero ver Quero ver Seu embaraço No meu coração No meu coração Não achando Não achando Não achando outro palhaço E de ter tudo Na mão Quero ver Sua vaidade Quando vendo Da saudade Barrer como um furacão Verá que quase do nada Fiz um dia Sua estrada Passar no meu coração Verá que quase do nada Fiz um dia Sua estrada Passar no meu coração Tô bebendo Mas que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto Ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Desse outra Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi Minha razão Dação Bebe Essa comigo Saideira Da solidão Tô bebendo Mas que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto O feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Desse outra Desse outra Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi Minha razão Dação Bebe Essa Comigo Saideira Da solidão Oh coração Reino Robson São Estou sentindo Tanto a sua falta A dor da solidão Me ametronta A saudade Invadiu Meu coração Tentei me libertar Mas não dei conta Me acostumei Demais Aos seus carinhos Até seu cheiro Me faz tanto bem O que é que eu vou fazer Aqui sozinho Se só você me serve Mas ninguém Amor Amor Eu necessito Seu regresso Chorando Perdão Lhe peço Por ter brigado Com você Quem Quem Lado Tem A dor Tem A piedade Quem me traz Felicidade É só você 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 Me acostumei Demais Aos seus carinhos Aos seus carinhos Até seu cheiro Me faz tanto bem Que é que eu vou fazer Aqui sozinho Se só você Me serve Mas ninguém Amor Eu necessito Seu regresso Chorando Perdão Lhe peço Por ter Brigado Com você Quem Lado Tem A dor Tem A piedade Quem Me traz Felicidade É só você 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 Alguns minutos Sem ter você Representam Horas Horas eternas Porque eu olho E não vejo Nada Não vejo As flores Beirando o lago Não vejo A lua Nem as estrelas Que vão sumindo De madrugada Porque você É o sol Dormindo Na tarde Mansa Brisa Que beija Os meus cabelos Num campo Aberto Sou passarinho De frio Tremendo Sem os teus Beijos E só me aqueço Quando o seu corpo Estiver Vem perto Horas eternas Eternas Horas E eu espero Para que venha Dar claridade Em mim agora Olhe os ponteiros Do meu relógio Rodando lento E me alucino Com este longo Passar das horas Porque será Que quanto mais A gente espera Para encontrá-la Mas este instante Feliz Demora Se eu pudesse Prender o tempo Quando te encontro Pra este tempo Ficar sem tempo De caminhar Adorneceria Adorneceria Amor em seus braços São docemente E a convenceria Que não existo Se não lhe amar Horas eternas Horas eternas Eternas horas E eu espero Para que venha Dar claridade Em minha aurora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voando-se paixão e de amor Nossos beijos têm sabor De uma coisa especial Meu bem, minha vida se completa com as lua Lá no céu o sol e a lua Ilumina o nosso astral Fazem 25 anos que nós vivemos assim tão bem Se amar é felicidade, somos felizes como ninguém Se você não quer carinho, eu compreendo e saio de perto Mas depois você resolve, nossos beijos nos envolvem Entre nós tá tudo certo 25 anos de paixão e de amor Nossos beijos tem sabor de uma coisa especial Meu bem, minha vida se completa com a sua Lá no céu, o sol e a lua ilumina o nosso astral Sinto nesta hora o meu coração Totalmente doente É que não consigo tirar da lembrança o amor que foi meu A sua imagem com a uma miragem não me sai da mente Ela foi embora, mas o meu destino tá ligado aos teus Mulher dos meus sonhos Eu preciso lhe ver Tudo está perdido, nada tem sentido aqui sem você Mulher dos meus sonhos Não me deixe assim Volte por piedade Tenha dó de mim Quando o sol descamba que a noite desce sobre a cidade Sinto a tristeza invadir Minha alma e o meu coração As lágrimas rolam banhando meu rosto na dor da saudade Meu Deus, não mereço tanto desespero Tanta ingratidão Mulher dos meus sonhos Eu preciso lhe ver Tudo está perdido, nada tem sentido aqui sem você Mulher dos meus sonhos Não me deixe assim Volte por piedade Quem é dó de mim Ninguém ganha sem perder alguma coisa Pra ganhá-la Muitas coisas eu perdi Até mesmo os meus laços de amizade Foi perdendo que teus beijos consegui Eu deixei de ver a aurora despertando Para ver o despertar do teu olhar Eu perdi quase uma vida te esperando Pra ganhar este direito de drama A vitória é melhor se existe nunca Toda perda nos dá o gosto de vencer Na derrota sempre sobra alguma coisa Nesta vida ninguém ganha sem perder Perdi horas pra ganhar em um minuto Todo meu tempo perdido Todo meu tempo perdido sem te ver Eu perdi noites de sono procurando Um jeitinho de teus beijos merecer Eu perdi outros amores pela vida É perdendo a luz do dia que se ganha É perdendo a luz do dia que se ganha O encanto de uma noite de lua A vitória é melhor se existe nunca Toda perda nos dá o gosto de vencer Na derrota sempre sobra alguma coisa Nesta vida ninguém ganha sem perder Essa noite vou quebrar a regra Vai ter quebra quebra quando eu chegar Meu amor vai decidir agora Se ela vai embora ou se vai mudar Se ficar tem que ser do meu jeito E os meus direitos eu vou exigir Afinal eu sou seu marido É uma injustiça o que faz comigo No sofá da sala não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá Eu vejo ela sobre a cama Camisola toda transparente É muita tortura, meu bem, pra quem ama Me invade um desejo louco Vou tocar seu corpo, diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho Nem que eu ponho a nossa casa Baixo no sofá da sala Não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá Eu vejo ela sobre a cama Camisola toda transparente Camisola toda transparente É muita tortura, meu bem, pra quem ama Me invade um desejo louco Vou tocar seu corpo, diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho Nem que eu ponho a nossa casa Baixo no sofá da sala Não vou mais dormir A mulher que me ama Porque eu tanto amo Na vida Esse instante está tão longe De mim Sua ausência em minha vida Me apavora Me deixa num desespero sem fim As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei Pois eu sei não voltarão Jamais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a glória amarga deste adeus As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças São lembranças que me fazem chorar Sem chorar Pois eu sei não voltarão Jamais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Só me resta de tristeza morrer Com a dor amarga deste adeus Amém